Oi pessoal, começando mais uma viagem, mais uma primeira que eu vou registrar aqui no canal. Foi bem em cima da hora, a gente decidiu uns dois, três dias e a gente estabeleceu um teto de gastos. Então bora ver se a gente vai conseguir cumprir. E a economia já começa pela bagagem, ó. Uma mochilinha super pequena, acho que eu nunca fiz uma mala tão pequena. E essa bolsinha aqui pra carregar carteira e celular. Então bora lá! Pessoal, estamos aqui na estrada já. Enfim, a primeira dica é planejar até hospedagens. A gente chegou a olhar o site, não sei se vocês conhecem, mapeia.br, se eu não me engano. Não vou deixar o link aqui na descrição. Lá você consegue calcular quanto você vai gastar de gasolina, quanto você vai gastar de pedágio. No caso, a gente vai gastar R$35,00 pra ir e R$35,00 pra voltar. Tá na graninha já, né? Acabou de chegar em Lavrinhas, na Cachoeira da Pedreira. R$10,00 de estacionamento. Tem o moço ali se trocando, ali no fundo. E se liga essa paisagem aqui. Já chegamos aqui na Cachoeira e, cara, é incrível. Então, super lindo, R$10,00 por carro pra você deixar a parada aqui dentro. Se você vem até, eles cobram R$5,00 por pessoa pra conservar, enfim, o rio. E a água, assim, realmente igual as fotos. Verdinha. Pessoal, só um detalhe que eu esqueci de falar também. Essa viagem surgiu porque a namorada do César postou uma foto aqui. Enfim, num TBT, achei bonito, não conhecia. Falei, ah, vamos pra lá. É um lugar muito bonito aqui e barato. Só que, por a gente ter vindo de sábado e meio tarde, acabou que tem, meu, muita gente. Tem, sei lá, 200 pessoas. O bom é que tem vários postos pra vocês espalhar, mas ainda assim, os principais ficam com muita gente. Muita gente mesmo. Então, recomendo que vocês subam um pouco o rio pra pegar uns postos mais vazios. A gente resolveu seguir a orientação da moça do... como é que chamava? Estacionamento. É, anúncia do estacionamento ali, da primeira parada. Enfim, ela falou do Poço Azul, do Poço Azul, só que o Poço Azul tá com a trilha fechada. E aí, agora, só uma hora, a gente tá procurando qualquer vendinha pra comprar alguma coisa pra comer. Porque eu estou desfalecida de fome. E... é isso aí. E procurando internet também. Música A gente veio agora pra cidade, pra comer alguma coisa. Achamos a cidade. Na verdade, a gente veio pra Cruzeiro, não pra Lavrinhas. Enfim, como a gente já não planejou nada, então tá sendo meio tudo descoberta. Aí a gente parou no mercadinho e o gasto foi agora de 20 reais. 19,75 pra ser mais exata. A gente vai fazer um lanchinho e depois ir pra mais cachoeira se der tempo. Pessoal, chegamos aqui no Poço Azul. Na verdade, a gente... É... Se enganou, a gente foi pra uma outra cachoeira que tava fechada. O Poço Azul está aberto e, putz, é bem legal, bem lindo. Só que dá uma meia hora, uns 40 minutos caminhando. Não é tão fácil de chegar, igual a Cachoeira da Pedreira. Mas, enfim, vale a pena. E eu fiz de chinelo, né? Só é mais difícil no começo e no fim, porque é subida meio escalaminhada. O resto da trilha é só reto. Então, curta aí o visual. Música Voltando aqui do Poço Azul. Eu só esqueci de comentar que no Poço Azul você não paga nada pra entrar. Então, você para o carro meio na rua, não tem estacionamento. E, enfim, não tem nenhuma entrada. Lá no... Opa, uma cerquinha. Música Achamos uma pousadinha aqui, 160 reais o casal, com o café da manhã. Pousadinha simples, suíte, uma TVzinha aqui. Enfim, então... Hoje a conta foi 160 da pousadinha, 35 de pedágio, 10 do estacionamento, 20 do mercadinho, 8 do lanchinho de fim da tarde. A gente ainda vai comer alguma coisa agora à noite. Música Segundo dia aqui do passeio. Viemos de novo para o Poço Azul, não paga nada pra entrar. Na verdade, a gente veio para a região do Poço Azul explorar um pouquinho aqui, porque onde a gente chegou é meio que no fim da tarde. Então, não deu pra ver tudo. Paramos agora num pocinho antes de chegar no Poço Azul, bem antes. Vou mostrar aí pra vocês as imagens. Música 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 É isso aí, pessoal. Estou indo abastecer o carro e indo embora, o que é bom, dura pouco. Deu 180 reais de gasolina. E acho que é isso o que fica aí dessa viagem. Anota os gastos, mesmo aqueles pequenos, porque eles podem, sim, fazer uma bela diferença na sua viagem. Coloque um teto para os seus gastos. No nosso caso, a gente tinha um teto aí de 600, 700 reais que a gente conseguiu respeitar. E também leva comidinha, leva lanchinho ao longo do dia, porque esses gastos com comida acabam sendo uma bela despesa aí da sua viagem. Então, se você conseguir reduzir alguns deles, para fazer uma refeição principal que seja, né, enfim, já ajuda bastante. É isso aí, até a próxima. Estamos aqui na estrada já e a última coisa que eu queria falar é que acabou que ficar dois dias nesse lugar, né, em Lavrinhas, a gente achou demais. Talvez o melhor fosse você ir para Lavrinhas, conhecer o Poço Azul e a Cachoeira das Pedras e passar o resto do dia ou domingo em Passa 4, que é uma cidade já próxima e tem outras cachoeiras. Enfim, a gente acabou ficando por lá mesmo, dormindo em pousada, mas uma opção, se você é do Rio ou mesmo de São Paulo, é até ir para Lavrinhas, conhecer essas cachoeiras e voltar no mesmo dia, no fim da tarde ou noite. É super possível fazer isso, mas enfim, bom lugar para você conhecer com pouca grana. Agora sim, despedida final.